Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem meia conversa sabe de mim. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Pode ser, o que você acha desses OMS, ONU? Eu acho muito distante, eu não consigo acreditar, parece uma ficção. Mas, tipo, pra mim parece um bando de burocrata, parece um clube de véio, igual você fala. Que quer mandar no mundo. Quer decidir o que os outros tem que fazer, como os países tem que agir. É, e quem que quer esse emprego? Quem que quer ser responsável pela saúde do planeta inteiro? Ah, ninguém. O médico no postinho aqui já sofre pra caralho. Sim. Imagina tu ser o dono da saúde mundial. É tudo muito estranho. É, eles querem só ser o dono da população, né? Eles querem ser donos do poder. Mas será que eles estão preocupados com a saúde mesmo? Não há nenhuma. É uma preocupação deles? Eles estão preocupados só com o poder. Eu acho que todos esses caras que estão nesses órgãos grandes de internacional, todos esses caras que é pica, eles estão cagando pra tudo, tudo que eles querem é aumentar o seu nível, sua esfera de influência e de poder ao máximo. E a forma com que ele chega ao máximo do seu poder é o que ele quer, é a estratégia que ele vai usar. O que me dá mais poder? É isso? Tá bom, então vamos fazer assim. Mas pra que esse poder? Eu sei lá pra que, eu não sou esses caras malucos, mas eles parecem que são viciados em poder. Eles querem tanto ter a dominação sobre tudo o que eles puderem. Eu acho que eles se sentem inseguros. Ou talvez eles querem... Estão jogando um jogo demoníaco, tá ligado? Ou eles estão muito preocupados com a nossa saúde e a gente está sendo ingrato. Ou eles estão muito preocupados. Imagina, pode ser essa possibilidade também. De eles estarem muito, muito preocupados com o mundo inteiro. Muito puta, eu quero que ninguém tenha doença. É, eu quero que o mundo seja livre de doenças e eu vou criar a Organização Mundial da Saúde e a gente vai cuidar de todo mundo aqui. Pode ser, pode ser. Ou ele pode ser um cara muito filho da puta que quer controlar as pessoas e mandar todo mundo ficar em casa. Pode ser também. O que você apostaria se você tivesse 10 centavos agora? Será que o que motiva o cara... Como é que o cara entra na OMS em primeiro lugar? Tem eleição? Porra, pior que eu não sei. Procura aí. Como que as pessoas são eleitas na OMS? LinkedIn, currículo, cato, cato empregos. Eu acho que deve ser um conselho dos países, né? Talvez cada país pode indicar alguém, né? Aí pega quem são os países no conselho da ONU e eles fazem uma votação. Tô chutando aqui. Eu acho que não é isso. Como que você acha que é? Tu acha que cada país indica um cara e aí tem uma eleição? Não, eu acho que são indicados alguns caras e aí todos os países votam em quem eles querem. Ah, entendi. Põe como entrar na OMS. Vamos descobrir. Se eu quiser. Viu? Não tem resposta. Não tem como. É um clube secreto, né? Se você souber como ele funciona, ele deixa de ser secreto. Não tem, né? Não aparece. A gente tá tentando procurar. Como é que faz pra entrar na OMS? Mas pra entrar é pra ser líder da OMS. Pra participar das decisões, pra dar dica, pra mandar as pessoas ficarem em casa. Como entrar na OMS? Não, mas se você for trabalhar, isso é só pra você ser um funcionário. Mas como que você... Como coloca? Como o diretor da OMS foi selecionado? Vai, às vezes. Quem é o nome do cara lá? Não é aquele... Porra, eu sou ruim com o nome, mano. Coloca o currículo dele no dia seguinte. Tutorial pra você trabalhar. Olha aí, ó. Olha lá, foi ele reeleito. Parece que é uma eleição. E quem vota? Eu acho que são os países. O médico etíope Tedros... Nome complicado, hein? Nada, não... Parece o nome... Primeiro africano a dirigir a Organização Mundial de Saúde. Foi reeleito nessa terça. Que dia? Isso é de 2021? Não sei. Pulou ali. É de 2000... Só põe terça, dia 24. 2022, foi agora. Foi agora. Foi hoje, inclusive. Foi hoje? Foi hoje isso aí. Caralho, a gente tá falando num tópico super atual. Então, olha aí, acertão. Chupa o Twitter. A gente foi mais rápido que vocês. Caralho, a sorte estava com a Wesley Lançar, blá, blá, blá. Ah, é a votação secreta na Assembleia Mundial de Saúde, que acontece em Genebra. Isso não é muito estranho? Tem uma votação secreta sobre um órgão que decide os rumos da saúde do planeta inteiro. É decide, né? Fingem que decide. Tentam decidir. Mas eles decidem. Se eles decidirem que tem que ter a quarentena... Não. Não. O país pode só falar, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. Mas aí vem a represália, não vem? Não, porque eles não têm poder de colocar sanções nem nada, né? É, por baixo dos panos. Ah, sim. Talvez uma politicagem assim, né? Então, é isso. Mas não podia ser secreto ser um negócio que a gente quer saber? É, por que o Estado tem que ter direito à privacidade a quem ele decidiu, né? Bom, mas a maioria dos 194 Estados-membros da OMS, então é que cada Estado-membro tem um poder de voto ali. Se pronunciou a favor do Tedros. O único candidato. Porra! Ninguém quer. Isso é muito estranho, cara. Isso é estranho pra caralho. Que tipo de eleição só tem um candidato e não é a Coreia do Norte, tá ligado? Não tem oposição dentro da OMS. Isso é bizarro, né? É meio bizarro. Eu acho que essa é a pergunta. Como criar uma oposição na OMS? Será que tem alguém que queria criar, mas é impossível se candidatar, é impossível criar, é impossível vir com novas propostas e tal? Eu nem sei por que esses caras... O que esses caras fazem o dia inteiro? Essa é a minha pergunta. Não sei. Não sei, sinceramente. Eu acho que eles ficam pensando, como que vamos dominar o mundo? É tipo o Pink e o Cérebro, tá ligado? É que eles já dominaram, né? Não dominaram porra nenhuma. Olha isso. O único candidato que tá dominado o negócio aqui. Não, o que tá dominado é essa OMS aí, que é uma... Porra, um órgão de fachada, né? Nada é democrático. Como que só tem um candidato na disputa aí? E como que a maioria votou no cara se só tinha um cara? Então todo mundo votou no cara. Não é a maioria, é todo mundo. Você pode se abster, eu acho. Ah. Tá no ar, entendeu? Mas se um cara votar nele, ele ganha. É. Isso é muito esquisito, cara. É muito esquisito você ter uma eleição que só tem um candidato. Então pra que você tem uma eleição? E eles ganham dinheiro? Mas devem ganhar, né? Deve ter um salariozinho aí legal, né? Mas de onde vem a receita? Eu acho que cada estado... Paga uma taxa. E aí